Eu ia perguntar sobre a Universidade Maromba. Explica pra mim o que é a Universidade Maromba. Cara, a gente teve uma... Eu e o Caio, a gente quis montar um produto digital desde quando a gente se conheceu. A gente ficou dois anos conversando sobre isso e a gente criou vários formatos diferentes. Interessante contar isso, né? A gente chegou a ir pra academia quatro vezes, cara, gravar. E a gente gravava, dava alguma coisa errada. Ou era o áudio, ou era a imagem. E a gente falava, porra, tem um... Sei lá, a gente tá com um mal-olhado, mano. Não tá saindo o negócio. E aí um dia treinando, na última preparação dele, a gente falou, cara, e se a gente fizesse uma plataforma onde a gente reunisse os melhores professores do Brasil, os melhores atletas do Brasil pra estar lá, pra dar aula pra galera. E a gente consegue remunerar essa galera bem. Eu tenho orgulho em dizer hoje, Maxwell, que a hora-aula que eu pago na Universidade Maromba é a maior do Brasil. Não tem nenhuma universidade, nenhum curso pago uma hora-aula tão boa quanto a minha. No valor médio. Eu pago mil reais por hora com o cara dar aula na Universidade Maromba hoje. Né? Então a gente conseguiu trazer, cara, os melhores influenciadores, não todos por questões políticas, né? Mas a gente conseguiu trazer os melhores influenciadores, os melhores professores pra dar aula pra essa galera que ama fisiculturismo, ama bodybuilding, ama musculação. Seja o cara que quer melhorar a carreira dele, até aula de marketing tem lá, como você se posicionar na mídia digital, com especialistas, tá? Não sou eu e o Caio falando, não. Tem aula de tudo, cara. Medicina, nutrição, educação física, a gente acabou de anunciar uma grade agora, com mais de 100 aulas pra 2021. A gente conquistou, cara, com apenas 6 meses de Universidade Maromba, a gente chamou a atenção de uma universidade de Londrina que chama Unifil. Ela autenticou a Universidade Maromba. A Universidade Maromba agora é EAD, é um curso de extensão. Todas as faculdades do Brasil têm que aceitar nosso diploma. Então, a gente tá... Olha só. É tipo uma Hogwarts dos marombeiros, então. Olha só. Três meses passaram mais de 8.500 alunos, cara, lá. E a gente tá segurando uma média de 5 mil alunos ativos. Eu tenho muito orgulho da Universidade Maromba, galera, porque ela tá mudando o jeito dos caras aprenderem musculação lá. Coisa que não se fala em faculdade, a gente trata ali, entendeu? Caramba, meu. Do caramba, do caramba mesmo. E até assuntos como marketing, eu achei interessante pra caramba isso daí. É super importante pra um atleta, por exemplo, ele aprender a se posicionar e trabalhar a rede social dele. Hoje, não é mais novidade pra ninguém que o atleta tem que ter ali um equilíbrio entre ser um bom atleta, competitivo, ter os troféus dele, um desempenho bom no palco, mas também saber trabalhar a rede social, saber se vender pro público e conquistar um engajamento na rede social. Sim. A gente focou muito, cara, em melhorar o usuário da musculação no Brasil, né? Porque se a gente tiver um nível de cultura melhor pra quem consome musculação, todos nós vamos sair ganhando, cara, porque o nosso conteúdo vai ser muito mais apreciado, seja ele de entretenimento ou de conhecimento, você entendeu? Então, a gente tá tentando, cara, trazer informação, e, pô, às vezes o cara faz educação física, cara. Quando que o cara ouve, dentro da educação física, por exemplo, um assunto sobre como que o LPF vai influenciar na postura do cara no palco? Mas nunca. Mas nunca. A gente tem um especialista lá dentro só pra falar sobre isso. A gente trouxe agora, o Caio conseguiu, um psicólogo que fala sobre sono. Ele vai dar três aulas diferentes sobre comportamento, desde a parte fisiológica até a parte hormonal, do sono na preparação de um atleta. Então, cara, é assim, a coisa que você vai ter que pagar milhares de reais pra você fazer um curso desse, a gente traz ali pro cara por R$34,90 por mês, é o valor da Universidade de Maromba. R$34,90 por mês. É um lanche que você não come no final de semana, você paga na Universidade de Maromba, assiste 10, 12 horas de conteúdo por mês, novos, lá dentro, porque todo mês tem 10, 12 horas de conteúdo novo na plataforma. Sabe o que é mais da hora ainda? Todo mês sai o treino de um grande atleta do Brasil. Esse ano, a gente vai ter, cara, treino de caras que todo mundo segue na mídia social aí, vai estar lá dentro, entendeu? Você pode falar nomes? Você pode falar nomes? Rafael Brandão, Eduardo Corrêa, Isa Pessini, Angélica Teixeira, Eduardo Edoc, quem mais? Gabriel Zancanelli, quem mais? a Suzana Rodrigues da Wellness, um monte, a gente pegou gente de todas as categorias, a maioria profissionais, a maioria profissionais, tudo para colocar treino lá dentro, e aí o que vai ter? Vai ter a planilha de treino do cara para você seguir, você que quer ser aluno da Universidade de Maromba, você pode seguir o treino do cara, vai estar o treino lá. Já vou assinar agora, já vou assinar agora. Foi, rei? Já vou assinar agora, já. Arma nós, ajuda nós a pagar o leite do Logan. É? É?